11 horas no rachê. Tem certeza de que não querem me dizer onde estiverem ontem à noite? Aguentem mais tempo! Eu não vou ceder, se o Donatello não ceder. Eu tô com um enjoo terrível, mas eu não vou ceder. Galera, eu tô tranquilão. Não existe nada que possa me fazer ceder agora. E eu vou ceder. Vocês já experimentaram a pizza de cinco queijos. Mais esta. Queijeiros especulam sobre a existência dela há séculos. Uma obra-prima original de David. Apresento a vocês... Novanta-nove formaggio! A pizza de noventa e nove queijos. Isso não é possível. Michelangelo, é uma armadilha. Uma pizza com essa variedade de queijos é uma impossibilidade culinária. Querem que eu liste os ingredientes? Chef. Leonardo! Michelangelo, não faz isso! Asiago. Aguenta, filhos! Talente. Eu não sei o que queijo é esse. Mussarelo, é claro. Ah, legal, eu falo, eu falo. Saímos da toca porque o clã do PFG fez e nós demos uma surra neles e teve uma garota chamada Mas é a April O'Neil que tirou fotos da gente, mas temos um jeito. Mané. Não, meus piores medos se concretizaram. Não esquenta, o Donatella apagou as fotos. Não estamos em perigo. Não, é April O'Neil quem está em perigo. Achem a garota. Tragam ela aqui. Mas, Sensei, você disse que não podíamos... Achem a garota. Chá, garota.